Nem corri atrás, eu botava outra pessoa pra dirigir pra mim. Tá ligado? Eu não gosto mais. Eu não tenho prazer nisso, ainda mais aqui em São Paulo, 2,50, mano. Ah, te entendo bem. Que é um inferno mesmo, mano. É que, na verdade, esse bagulho de dirigir é da hora quando você tá com 18 anos, né? Ah, eu gosto ainda. Eu sou velho e gosto ainda. É, mas eu não gosto, por exemplo. Mas é bom pra playboy, que gosta de ficar correndo, com carro novo, essas paradas assim, tá ligado? É, o pior que eu tenho um carro novo e não gosto dele, gosto de um 2010 que eu tenho. Porra, eu gosto de carro antigo, se liga, mano. Caralho, aí sim, isso aí é foda mesmo. Eu pirava em carro, hoje em dia eu não ligo mais muito. Acho muita grana, mano. Não vale mais a pena, custo-benefício do carro não tem mais sentido. Mas tu achar muita grana é um pouco esquisito também, né? Cara, é prioridade, mano. Tá. É prioridade. Tá, então o lance não é gastar a grana, é gastar a grana no troço que tu gosta. É no que eu gosto e, tipo assim, o que eu gasto de dinheiro me dá dinheiro. Entendi. Se eu comprar um carro, não vai me dar dinheiro, tá ligado? Verdade, isso vai te dar preju. Então eu não tô interessado. Tá certo. Entendi, tá certo, cara. Felipe, muito obrigado, cara. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Cara, obrigado pela ideia. Eu achei que a gente ia se... Tem um atrito aqui durante o bagulho, mas vocês são muito da hora, mano. Não, mas sim, tudo que a gente não quer é ter um atrito. Porque você fez um vídeo falando uma pá de merda, eu achei que hoje ia ser um desastre essa fita. Pelo amor de Deus. Ah, eu tava só te gastando, era carioca, era igual de gastar as pessoas, pô. Carioca é tudo filha da puta. Sim, ó. Tchau.